O circuito de segurança gravou o crime. 5h14 da manhã, um deles aparece forçando a grade. Até quebrar a corrente com o cadeado, o trio leva três minutos. Primeiro entra um dos homens e o adolescente. O terceiro comparsa, que estava em uma moto e vigiava o movimento da rua, chega logo depois. Lá dentro, eles pegam computadores e o menor sobe em um móvel e vai até a estante, onde ficavam as bebidas mais caras e pega várias garrafas. Às 5h20, os dois maiores fogem e o menor continua no local, à procura de mais objetos de valor. Ele pula o balcão, olha o depósito, mas não encontra mais nada. As fotos mostram como ficou o local invadido por ele e os outros dois suspeitos, de 31 e 37 anos. A grade de proteção da porta foi arrombada, a corrente com o cadeado rompida e lá dentro, gavetas quebradas. De acordo com o menor, foram furtados seis celulares, dois notebooks e algumas garrafas de uísque. O Francisco trabalha como vigilante há mais de 30 anos. Foi ele quem percebeu o crime e chamou a polícia. Eu ouvi um barulho, eles mexendo na grade, só que eu já estava esperto, eu tinha escondido a minha moto para que eles não percebessem a minha pessoa, certo? No local, os policiais do 6º Batalhão encontraram apenas o menor, mas ele contou para a equipe onde estavam os seus comparsas. E na região do setor Pedro Dovico, ali na 4ª Radial, eles encontraram os outros dois envolvidos nesse crime. Com eles, a polícia conseguiu encontrar, recuperar esses quatro celulares que foram furtados, essa faca, essa serrinha também provavelmente usada para arrombar a porta desse comércio, junto com este alicate e um cartão de crédito. A equipe indagou esse menor, o que ele estava fazendo no local, e ele respondeu que, juntamente com alguns companheiros, havia sido convidado a furtar ali aquele local. Ao chegar ali, ele também relatou para a equipe o nome de um deles, sendo que esse indivíduo possui várias passagens pela polícia e é conhecido das equipes do local. Agora, o trio será ouvido pela polícia civil e ficará à disposição da justiça. O trio será ouvido pela polícia civil e ficará à disposição da polícia civil e ficará à disposição da polícia civil e ficará à disposição da polícia civil.